Olá, boa noite. A Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela confirmou ontem o presidente Nicolás Maduro em seu cargo como chefe de Estado, de governo e comandante-chefe da Força Nacional Bolivariana. Esta Assembleia foi eleita no último dia 30 de julho e tem mais de 500 integrantes. Nos últimos meses temos acompanhado nos noticiários muitos confrontos nas ruas com agressões físicas entre manifestantes e as forças armadas no país. Afinal, o que levou a Venezuela a esta situação? Existe mesmo uma milícia opositora? Qual o papel dos países americanos diante desta crise que acompanhamos de longe? Este é o assunto do programa desta noite. E eu sou o jornalista Luiz Barbará, apresentador convidado do debate TVE desta noite. Os convidados do programa são o presidente estadual do Partido Livre, advogado e cientista político Fábio Osterman, e aqui do meu outro lado o Israel, que é do Israel Dutra, presidente estadual do PSOL, cientista político e sociólogo. Boa noite aos nossos convidados. Bom, debate é bom, tem bastante coisa para ser dito hoje. E vamos começar já direto para um ponto, que é sobre como o Brasil está tratando a Venezuela nos meios de comunicação. Alguns meios, como a Folha de São Paulo, já usam o termo ditadura. Eu quero saber de vocês dois, esse termo é um exagero? É adequado? Quem pode começar? Fábio, Israel? Acho que esse termo vem, em primeiro lugar, Boa noite aos telespectadores, um prazer estar aqui de volta. Esse termo vem, na verdade, em atraso. A Venezuela já é uma ditadura há muito mais tempo, muito antes de ser instituída essa constituinte absolutamente ilegítima. A Venezuela já tem todos os aspectos de ser uma ditadura. Um país que não tem mais eleições livres, um país que não respeita mais a liberdade de imprensa, a liberdade de associação, a liberdade de manifestação, um país cujo governo prende opositores políticos e trata dissidentes como inimigos criminais. Isso são características de ditaduras. Então, acho que, em parte, isso demonstra esse excessivo zelo em se tomar uma atitude em relação ao que vem acontecendo na Venezuela, que marcou, que vinha marcando, aliás, o governo até a atual administração, que, felizmente, mudou. Eu sou muito crítico da atual administração federal, mas há de se reconhecer que, sob a gestão do ministro Aluísio Nunes, mudou a perspectiva em relação à Venezuela, que já vem tarde, inclusive, e talvez tarde demais. Talvez não tivéssemos tido que passar por tantas... Enfim, crimes gravíssimos contra a humanidade, contra a liberdade de indivíduos que foram privados de bens valiosos, sua vida, sua liberdade, sua prosperidade na Venezuela. Talvez não tivéssemos ter passado por isso se o governo anterior, o governo Dilma, o governo Lula, tivessem tomado uma medida mais drástica. Aliás, não só não tomaram essa medida, como, inclusive, apoiaram a construção e consolidação desse regime autoritário. Enfim, mas vejo com bons olhos, sim, finalmente essa tomada de posição de definir como uma ditadura o que é uma ditadura. Fábio, antes de passar para o Israel, seguir te questionando a questão dessa palavra, a ditadura. O Brasil, o que falta para o governo brasileiro considerar como uma ditadura também? Bom, o governo brasileiro já se manifestou por meio da Declaração de Lima o não reconhecimento do governo venezuelano como um governo democrático. Agora se está caminhando junto aos órgãos multilaterais, a Organização dos Estados Americanos e o próprio Mercosul, que a Venezuela está em vias de ser suspensa, para que se tome uma medida mais rígida em relação a isso. Mas o fato é que não existe atalho para se resolver um problema desses. O problema da Venezuela só vai se resolver por meio do reconhecimento da oposição e do trabalho de dissidência que eles vêm fazendo lá e do respaldo internacional. Mas a Venezuela só vai se salvar por seus próprios méritos e pelo valor da sua oposição. Não há como uma potência estrangeira, o Brasil, enviar o exército para lá para pacificar a situação. O que precisa é haver um crescimento maior desse descrédito desse governo ditatorial e uma rejeição cada vez maior a lidar com o Nicolás Maduro como o chefe de Estado legítimo, como um interlocutor legítimo, porque ele não é, deixou de ser há muito tempo. Agora contigo, Israel. Hein? Boa noite. Boa noite aos telespectadores, ao Fábio, ao Luiz. Eu acredito que na Venezuela nós estamos diante de um grande impasse. em primeiro lugar, eu começo por algo que o Fábio tocou aqui em Ampaçã, mas eu acho fundamental. Eu vi uma declaração agora no WhatsApp, uma notícia da imprensa, de que o Trump estaria se alvoroçando, colocando à disposição para poder resolver o problema venezuelano. Eu acho que nem o Brasil, nem os Estados Unidos e nenhum país pode ter uma solução militar ou uma invasão na Venezuela. Eu acho muito importante afastar essa hipótese, porque o impasse venezuelano deve ser resolvido na própria Venezuela. Isso é muito importante, parece um detalhe, mas é algo que a gente tem que circunscrever como saída que se pode ter para essa crise e falar um pouco dessa crise, como se chegou nisso. Eu sou daqueles, pessoal gaúcho, eu pessoalmente, acredito que a constituinte, entre aspas, porque eu coloco entre aspas, essa constituinte, é um passo muito perigoso para um governo autoritário. Eu acho que essa constituinte que Maduro quer implementar a fórceps, ela significa abonar uma série de restrições de direitos fundamentais, democráticos, civis, que não pode ser abonada. Então, acho que essa constituinte, ela acaba acirrando a polarização entre um setor opositor que eu vejo também perigoso, porque dentro da oposição venezuelana... A oposição venezuelana é perigosa? Dentro da oposição venezuelana tem setores que flertam com posições golpistas, armadas... Mas o governo está matando pessoas nas ruas, né, Israel? Acho que... Só... Vamos tocar nesse toque daqui a pouco. Acho que a posição do Maduro e dessa constituinte não ajuda, porque acirra essa polarização, extrema o nível de violência, e quando se fala em morte, quando se fala em conflito, quando se coloca em risco a liberdade individual e mesmo o aspecto da qualidade da política, é necessário um impasse ser resolvido e acho que a única saída para a Venezuela é defender a Constituição de 99 e com vocação imediata de eleições livres, democráticas, onde se possa ter direito, inclusive, para as oposições poderem se posicionar. Acho, contudo, que também não se pode ter lobo em pele de cordeiros, porque parte desses opositores, hoje, que estão nas ruas, foram os mesmos que também já quiseram rasgar a Constituição de 99 com a tentativa falida do golpe de Estado de 2002. Portanto, eu acredito que a Constituição de 99 é a base fundamental da defesa da Venezuela. Seja contra os inimigos externos, seja contra o giro autoritário do governo Maduro, que acho que acaba por, em outros momentos da história isso já aconteceu, ao longo da base a gente pode colocar, mas acaba por, digamos, desfigurar o processo bolivariano, desfigurar o processo democrático que teve um auge com o Chaves, nós achamos que o governo Maduro ele é a antítese, ele é, de alguma forma, a negação desse processo. Por isso, a defesa firme da Constituinte de 99. Israel, rapidamente, eu perguntei para o Fábio, faço para ti a indagação. É um exagero ou é adequado o termo ditadura para a Venezuela hoje? Olha, eu acho que na política brasileira, hoje, nós estamos num momento onde a hipocrisia campeia. Eu acho muito hipócrita um governo Temer questionar a legitimidade de um governo como o Maduro, sendo que esse governo foi fruto de um golpe parlamentar, de uma manobra reacionária. Acho, sim, que para além de ficar grenalizando se é ou não é ditadura, eu acho que nós temos que ter posturas firmes contra qualquer medida autoritária do governo Maduro. e eu acho que nós, de uma vertente de esquerda libertária, não podemos aceitar nem medidas restritivas do governo, não podemos chancelar-se lá embaixo as posturas de Maduro e nem invasões de caráter imperialista, que seria uma aventura, como, por exemplo, um Trump querer colocar o exército. Acho que isso tem que ser também repudiado. Acho que a solução venezuelana é uma solução de esquerda democrática. E acho que tem muitos setores dentro da própria Venezuela, longo do debate a gente pode colocar, que tem feito esse embate, nem se somando com o Mood, que é uma frente opositora com traços heterogêneos, mas que tem setores muito autoritários ali dentro, nem fazendo vistas grossas para o madurismo. Beleza, obrigado, Israel. Eu quero lembrar o pessoal aí de casa que o programa está sendo transmitido ao vivo aqui pelo canal, nas redes sociais, no site da TVE, e você também pode participar pelo nosso WhatsApp com o número que aparece aí na tela, 98451-6352. Vamos participar, mande sua pergunta que vai ser lida aqui no programa. Fábio, seguindo, vamos trazer esse assunto mais para perto da gente, para o Brasil. Em algum momento, o Brasil flertou com essa situação que a Venezuela vive? Pode vir acontecer uma situação parecida ou não? Não chega nem perto, a situação da Venezuela é completamente diferente. Olha, Luiz, por mais trágica que seja a situação da Venezuela, eu acho que ela acabou servindo para o Brasil, servindo para que nós, brasileiros, entendêssemos as causas da situação que se criou por lá e tivéssemos uma visão mais clara do que poderia se criar aqui se não tivéssemos contido medidas do governo petista, como, por exemplo, a criação dos conselhos populares, que se queria, a partir daí, mais uma medida do PT de se buscar deslegitimar as instituições democráticas, parlamentares, que, tidas por eles como instituições burguesas, historicamente, né? E, enfim, a gente viu ao longo desses quase 15 anos de governo Chávez que a esquerda se ofereceu de uma maneira muito desavergonhada a esse projeto essencialmente autoritário. E eu até entendo essa situação do Israel de estar pisando em ovos ao falar da Venezuela e se negar a declarar o governo Maduro pelo que ele é uma ditadura, porque o próprio partido dele, o PSOL, emitiu uma nota uma semana e meia atrás defendendo o governo Maduro diante dos protestos, o que eu acho que é lamentável e é um desrespeito com o povo venezuelano, mas como não há o meu partido, enfim, acho que, claro, e a gente precisa seguir nesse debate democrático a respeito de caminhos que o Brasil deve seguir, mas entendendo que a raiz dos problemas da Venezuela é justamente essa tentativa, a milésima tentativa de se implementar algo que é sabido que não funciona, que é o tal do socialismo. O mundo afora já se tentou das mais variadas vertentes e nunca deu certo e nunca vai dar certo. Só faltou aqui o Israel ter comentado que, na verdade, Maduro deturpou Marx, mas, na verdade, de certa maneira, ele disse que ele deturpou Chávez, mas, na verdade, Maduro meramente aprofundou tudo aquilo que Chávez já fazia, que era a estatização dos meios de produção, restrição da liberdade de imprensa, restrição da liberdade de associação da oposição, manteve e aprofundou ainda, inclusive, algo que me causa espécie como a esquerda brasileira pôde ter simpatia e a gente viu nas eleições de 2013, enfim, Luciana Genro, Ivan Valente, indo fazer campanha para o Maduro e declarando amor, praticamente, a um candidato notoriamente homofóbico, machista, defensor de restrições nas liberdades individuais. Para quem não sabe, durante a campanha presidencial, ele, enfim, difundiu o boato, disse que o seu opositor Capriles era homossexual e que, por isso, não era digno de confiança, etc. Então, enfim, me causa espécie para não dizer outra coisa ver que aqueles que se intitulam defensores de valores progressistas, defensores das tradições iluministas, muitas vezes, defendendo uma ditadura autoritária, retrógrada e que, basicamente, destruiu um dos países mais ricos da América Latina em nome de uma utopia que se sabia já, desde sempre, que não daria certo, basicamente, pelo que eu disse, porque o socialismo não tem como dar certo. Israel, o seu ponto de vista de acordo com o Fábio? Eu acho que o Fábio está em um quadro muito habilidoso, um dos quadros da direita brasileira com essa capacidade. Numa direita que é tão desprovida de quadros que tem como um dos seus gurus o Alexandre Frota, o Fábio se torna... Eu não, felizmente. Ainda bem. O Fábio se torna uma figura de pro e trabalha bem esses conceitos, misturando um pouco para os temas. Eu acho que o momento não é de misturar, é sim de tentar... O momento é de esclarecer, justamente. Esclarecer, exatamente. Perfeitamente. Primeiro, o PSOL tem uma posição a respeito da Venezuela quase que majoritária com essa nota que foi colocada de um setor do partido da Secretaria de Relações Internacionais. O PSOL carioca... Da executiva nacional. Da Secretaria de Relações Internacionais. Mas é que é um órgão da direção nacional do partido. Claro, mas não houve uma reunião da executiva para tratar disso. Tanto que vários diretórios, como o PSOL do Rio de Janeiro, colocou uma nota, acho que inclusive o Fábio tem ciência dessa nota. Tem sim. E aqui no Rio Grande do Sul vocês fizeram o mesmo? Aqui no Rio Grande do Sul nós não fizemos uma nota formal, mas adotamos a mesma posição. Nós não somamos aquela nota, a Luciana Genro, eu, Roberto Robana, Fernando Melchiona, as lideranças do PSOL gaúcho têm afinidade com a nota do PSOL do Rio de Janeiro, que é bom que se esclareça, que é uma nota que não coloca apoio político ao governo Maduro. Não, vocês não tiveram tempo para se reunir, para fazer uma nota específica de vocês aqui para declarar a ojeriza de vocês dessa ditadura. Não, de qualquer forma... essa possibilidade. Não, não é um problema de reunião. Nós colocamos no Facebook tem um texto político da Luciana, que tu podes ver. A Luciana se somou numa série de intelectuais que colocava o repúdio à constituinte e ao fechamento do governo Maduro. E nossa posição aqui no Rio Grande do Sul é uma posição muito categórica. Nós não nos somamos com a direita, que é hipócrita, depois eu vou colocar um pouco mais sobre isso, sobre sistemas todos de homofobia, de Maduro, de Chaves, qual é o papel do socialismo nisso tudo. Não nos somamos a essas vozes, não estamos desse lado. Mas também não colocamos nenhuma preferência em relação a esse regime. E para além de ficar nominando ou dando adjetivos, nós gostaríamos de saber qual é a posição em relação à constituinte. Nós somos contrários a essa constituinte porque defendemos a constituinte elaborada em 1999 pelo Chaves. Porque nós achamos que o processo político contraditório da Venezuela é um processo progressivo até o momento que ele alcançou um estancamento. é uma blasfêmia falar que durante o período Chaves não haviam eleições livres. Houve várias eleições, vários candidatos se posicionaram nas diferentes faunas da direita venezuelana, houve constituinte, tanto é que hoje há uma unanimidade, boa parte da intelectualidade venezuelana em defesa da constituinte de 1999 que tentou ser usurpada em 2002 com um golpe de Estado que muitos setores da direita brasileira apoiaram e esse golpe foi derrotado pela força das ruas e que agora novamente o Maduro está desfigurando essa constituinte com essa proposta, esse arremedo do dia 30 de julho. Aqui no Brasil, Luiz, é muito importante colocar isso porque há um setor da direita que eu chamaria de lobo em pele de cordeiro, ou seja, faz uma série de reclames de que a Venezuela tem que ter eleições livres, de que tem que ser democrático, mas há todo um setor da direita, o MBL, espero que o Livres não faça parte disso que coloca o governo Temer como um governo legítimo que acaba sustentando politicamente o governo Temer não foi eleito, desculpa. Vamos fazer o seguinte, a gente anda em círculos, né? Fábio e Israel, a gente acaba andando em círculos nisso. A gente vai fazer um rápido intervalo agora e na volta a gente coloca mais em prática a questão do Brasil, Venezuela e os pontos de vista. Beleza? Mas eu não vou ter o Temer. Daqui a pouco a gente volta. Nem eu. A situação na Venezuela, suas causas e suas consequências estão em discussão hoje aqui no programa. Eu sou o jornalista Luiz Barbará, apresentador convidado desta sexta. Nossos convidados aqui presentes é o presidente do Partido Livre, o advogado e cientista político Fábio Osserman e o presidente estadual do PSOL, Israel Dutra, cientista político e sociólogo. Lembrando que este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e você aí de casa pode participar pelo nosso WhatsApp que o número segue aí na tela 98451-6352. Já tem várias perguntas, mas vamos continuar aqui no debate que a gente foi para o intervalo e não deu para finalizar. A questão do Brasil, Venezuela, pontos de vista dos partidos, o Fábio disse que o pessoal está pisando em ovos, o Israel disse que não. Vamos chegar no consenso aí, Fábio, contigo agora. Acho que provavelmente vamos acabar concordando em discordar a respeito disso, mas voltando ao ponto que a gente acabou discutindo aqui no final, eu acho que é muito empobrecedor ao debate a gente ficar comparando a situação do Brasil com a Venezuela. Claro que a gente pode, mas comparar um governo que foi eleito, afinal no Brasil a gente tem eleição para chapa de presidente e Dilma foi eleita junto com Temer. Temer foi o vice-presidente eleito pela chapa. Qualquer pessoa que tenha digitado 13, o que não foi o meu caso, obviamente, na eleição de 2014, viu lá no cantinho da urna a foto do Temer. Temer foi, ele é, a posição dele é defendida pela Constituição. Eu pessoalmente defendo a saída dele frente a essa quantidade imensa de crimes nos quais está envolvida a sua posição. Mas o fato é que ele foi colocado lá de forma legítima, queramos ou não. E eu obviamente não quis, mas, enquanto que a situação da Venezuela é uma situação absolutamente diferente. E é uma situação que me toca pessoalmente de forma muito forte, porque eu tenho vários amigos que viviam na Venezuela e que acabaram tendo que ir para a Colômbia, para o Panamá, para os Estados Unidos. Eu lembro até hoje de algo que um amigo meu, Raul, um amigo, um bom amigo meu que vive hoje com toda a sua família em Miami, porque teve que se ir embora antes que a coisa ficasse realmente ruim. E ele me disse, Chávez só vai embora morto. E na prática o que a gente viu é que nem morto ele se foi embora. Maduro foi eleito dizendo que, depois que eu comecei a governar, dizendo que ouvia Chávez mesmo depois de morto, mantendo sempre a busca por concretizar os ideais chavistas. E essa história de passar pano, de passar a mão na cabeça do que Chávez fez, eu acho que é um equívoco muito grave também. Chávez, claro, governando um país complexo, um país cheio de desigualdades, mas Chávez só fez aprofundar não só a desigualdade, mas também o controle estatal sobre os meios de produção, sobre o petróleo, que a Venezuela se encontra em uma situação muito especial, que é o fato de que ela é basicamente um país que foi, que está sobre um grande poço de petróleo e acaba sofrendo da chamada maldição das riquezas naturais. Que acaba fazendo com que seja muito fácil para um governo, seja ele de direita ou de esquerda, tomar conta de boa parte da economia. Isso acabou desincentivando o desenvolvimento de outros setores da economia e a atuação do Chávez para praticamente destruir a classe empresarial da Venezuela se utilizando desse ranço anticapitalista de que os empresários eram malvados, os empresários eram parasitas, acabou destruindo a economia da Venezuela. Hoje, 95% da economia venezuelana gira em torno do petróleo. E por conta disso, por exemplo, a gente tem situações como a Venezuela ser hoje o antepenúltimo país no ranking doing business do Banco Mundial que analisa mundo afora a facilidade de se realizar negócios. Atrás da Venezuela está somente, se não me engano, a Somália, a Líbia, que são estados basicamente desfuncionais, estados em guerra civil. Ou seja, a Venezuela está numa situação catastrófica criada pelos governantes que atuaram de forma a minar as instituições democráticas e liberais que proporcionavam um mínimo de desenvolvimento econômico para o país. Antes do Israel responder, eu tenho uma pergunta aqui do Emmanuel de Porto Alegre. Ele pergunta o seguinte, Israel, já tendo a ver com o que o Fábio falou, ele gostaria que tu explicasse para ele a frase esquerda é liberdade se o Estado controla como se pode ter liberdade. Isso na questão da Venezuela, claro. Eu acho muito interessante o tema do Emmanuel e vou tentar desenvolver por aí, já que o Fábio revelou algumas pistas do pensamento dele quando também defende bem, defende a legitimidade do governo Temer e também o aporte, digamos, de um setor da classe média alta que sonha com o Miami como seu parâmetro fundamental. Nós somos, nós acreditamos, nós no PSOL, que a esquerda libertária é uma corrente, uma vertente de pensamento histórica e nós não queremos colocar um sinal de igual entre Maduro e o socialismo, Maduro e Chávez, porque justamente o período Chávez foi um período onde as liberdades na Venezuela foram ampliadas com uma série de conquistas sociais, uma série de eleições, plebiscitos revogatórios, teve um processo constituinte na Venezuela como em muitos outros países não existe. Se nós pegarmos a carta magna de 99, estudarmos e nós temos estudado bastante isso. Então a Venezuela te avista é um exemplo de país para o Brasil, por exemplo, segundo a visão do PSOL, é isso? Como assim? A Venezuela te avista, o projeto de poder colocado em prática pelo Chávez na Venezuela é um exemplo de país para o Brasil porque durante a eleição municipal aqui em Porto Alegre a Luciana Genro negou veementemente isso. Não, nós o que colocamos na eleição municipal que tu eras candidato era que nós não concordávamos com o projeto político que Maduro já começava a apertar. Só Maduro, Chávez não. Não, nós achamos que o processo venezuelano ele não é um modelo para ser exportado, mas nós respeitamos o processo venezuelano e o chavismo e as conquistas que tiveram, como por exemplo, eu quero falar das conquistas. Os programas sociais, mas não só isso. Chávez teve, começa na Venezuela que sempre foi como falou aqui o Luiz e o Osterman colocou um país montado na renda petroleira. Chávez chega ao nível de desemprego no final dos anos 90 de 16%. Esse nível em novembro de 2013 era de 6%. Chávez fez com que nós tivéssemos uma universalização do processo de saúde muito superior ao que tinha anteriormente. Aliás, essa ideia de que o Estado ele em si mesmo é corrupta é uma ideia que só ajuda a confundir politicamente o debate ideológico. Hoje nos Estados Unidos a grande luta contra o Trump, que é o representante da direita, que é digamos uma visão... O cara já está jogando o Trump no meu colo aqui, né? Eu nego bem e mentemente minhas eventuais similaridades com o Trump. Mas o fato é que não é que o Estado seja fonte de corrupção, o Estado não limitado e o Estado solto para atuar livremente como aconteceu na Venezuela é fonte inegável de corrupção. Nós somos totalmente contrários da corrupção. da transparência internacional a Venezuela está lá embaixo em termos de corrupção. O Brasil está um pouquinho menos ruim que a Venezuela. Perfeito. Eu acho que não se pode aceitar a corrupção nem no Brasil nem na Venezuela em nenhuma instância nem no município. Mas hoje nós temos a defesa, por exemplo, nos Estados Unidos um movimento pelo Obama Carey pelo movimento para implementar conquistas como nós já temos no Brasil como SUS ou como sistema inglês. Eu não sei se cobrar impostos extorsivos como a gente tem no Brasil hoje para manter programas Nós somos totalmente contrários programas de saúde ou programas educacionais ineficientes que não atingem a população que são fruto de decisões judiciais e políticas para atender as pessoas. Sim, eu sou contra o SUS. Falei isso durante a eleição, inclusive. Não, eu acho que as ideias da direita quando são expostas de uma forma sistemática... Israel, sabe que eu sou liberal. Certo. Acho que existem grandes diferenças entre os liberais. É, uma esquerda libertária que defende governos titatoriais. Quais governos titatoriais? Chávez, Maduro... O Chávez foi eleito? Chávez foi o governante ditatorial que caçou opositores que fechou redes de televisão. Não foi uma, nem duas, nem três. Fechou todas as redes de televisão, caçou e se utilizava de pronunciamentos de rede nacional. as concessões de rede de televisão diferentes. Que, por acaso, eram redes de televisão que traziam um contraponto àquilo que ele defendia. Achas que as redes de televisão que só negam impostos, elas têm que seguir sendo redes de televisão livres? Acho que as redes de televisão têm que ser privadas. O Estado não deve ter rede de televisão qualquer que seja. Então, esse programa não existiria. Quem disse que não existiria? A TV estaria... A gente tem vários programas hoje em redes privadas, no YouTube, via Hangouts. Como é? Quase um ato falho. Não, de forma alguma. Não poderíamos estar debatendo aqui porque a TV é uma TV pública estatal. Se não estivéssemos debatendo aqui, certamente estaremos debatendo em outros âmbitos. Porque esse debate é um debate que interessa a sociedade brasileira, a sociedade gaúcha, a sociedade porto-alegrense. Mas é que, nesse caso, é quase como uma... Mas, felizmente, nem todas as redes de televisão são do governo, como acontece na Venezuela. Na Venezuela, por meio desse processo revolucionário, por meio dessas conquistas, o governo acabou, de certa forma, assim, como quem não quer nada, ocupando todos os espaços de manifestação. O governo passou a ser dono de todas as universidades, todas as redes de televisão, todas as rádios... Chávez teve mais espaço para fazer o que queria do que o Maduro porque ele foi beneficiado por uma alta no preço do petróleo. E acabou podendo fazer muito mais que o Maduro, mas Maduro faz, essencialmente, a mesma coisa que Chávez fez. E por que o Maduro quer desmoralizar a constituinte de 99? Porque ele quer ampliar seus poderes. Porque ele acha que o trabalho de Chávez não foi completo. Lembre-se que ele fala com o Chávez dentro da sua loucura que partidos como o PSOL evitam repudiar. Dentro da sua loucura, Chávez Maduro acha que fala com o Chávez ainda. A nossa relação política prioritaria na Venezuela é com o grupo Maré Socialista, uma série de chavistas críticos que têm se posicionado, que não se colocam nem do lado dos setores que tentaram um golpe em 2002. E foi a direita, porque a direita, ela pode até se esconder, mas ela é a direita, ela tem fascínio por Miami, ela é privatista, Qual o problema de ter fascínio por Miami? Miami é uma cidade próspera, uma cidade que ofereceu um abrigo para pessoas de todo o mundo que foram lá, inclusive fugindo de ditaduras, como é o caso dos cubanos, e construíram uma vida melhor para suas famílias. Qual o problema de ter um fascínio por Miami? Miami é, sim, uma cidade fascinante, assim como é nos Estados Unidos, a maior máquina de desenvolvimento humano da história da raça humana. A gente não tem que ter problema em ver países que se desenvolveram por meio do livre mercado como algo boiante. Algo bom, eu queria que tu me trouxesse um exemplo de onde o socialismo deu certo, enquanto que eu posso te dar vários exemplos de onde o capitalismo, de onde o livre mercado deu certo, de onde o respeito à propriedade privada deu certo. Eu gostei desse tom do debate, porque quando tu coloca socialismo, tu coloca um sinal de igual com o estalinismo. Por exemplo, um deve colocar que a China é um país socialista. Perfeito. Então só não deu certo porque não foi Trotsky que ganhou a guerra interna na União Soviética, foi isso? Não, mas ia reduzir demais, não deu certo. É que é impressionante que toda a experiência do socialismo não deu certo porque o governante X acabou deturpando. Na verdade, a essência do socialismo é equivocada. Não, não, está equivocado. A União Soviética teve um papel importante nos seus inícios, e o soviético não deu certo, a China não deu certo, a Camboja não deu certo, a Coreia do Norte não deu certo, Cuba não deu certo, a Venezuela não deu certo. Vocês querem realmente utilizar o Brasil como campo de prova para isso? Não é um grande campo de prova. Aliás, tem até o pessoal que fala que se o socialismo não deu certo na Alemanha, quer dizer que provavelmente ele não vai dar certo em nenhum lugar do mundo. Não, isso está errado. Por exemplo, várias referências de países nórdicos... Socialismo deu certo na Alemanha. Não, calma. Socialismo na Alemanha... Ah, você vai dizer que os países nórdicos são socialistas. Não, não, não são socialistas, mas tem referentes socialistas, em primeiro lugar. Segundo lugar, não se pode confundir a União Soviética... Os países onde existe livre mercado, existe propriedade privada, são países onde tem livre imprensa. Deixa eu concluir... Apesar de você não gostar de debater em uma TV pública, porque não gosta de TVs públicas... Não, 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 eu gosto muito de debater aqui, sou muito grato pelo convite, é sempre um prazer para mim estar aqui. Ah, perfeito. Justamente porque eu acho que é importante a gente atingir os mais variados públicos, mas eu sou contra a existência de TVs públicas. Está perfeito. Mas enfim, eu só quero colocar o problema da União Soviética porque eu acho que aí reside uma parte fundamental da nossa diferença. O problema da União Soviética foi que, após o triunfo de Stalin, se separou a ideia do socialismo com a ideia de liberdade. Nós queremos defender no século XXI um socialismo que tenha liberdade, ou seja, tenha conquistas sociais, como falou o Luiz, mas tenha ampla liberdade política e democrática para poder aprofundar as discussões que não podem ser só feitas. Mas existe algum lugar na história da raça humana onde o socialismo pôde andar lado a lado com a liberdade? Acho que nos primórdios das revoluções sempre teve essa esperança, por exemplo, no primórdio da Revolução Russa. No primórdio da Revolução Russa até quando, mais ou menos? Até 24. Até a morte do Lenin. Eu acho que até a morte do Lenin nós tivemos uma série de conquistas. Você falava o problema da questão... Fuzilar a família real. Você falava a questão das mulheres. O primeiro país onde se aceitou o divórcio, uma conquista histórica do movimento feminista, foi a Rússia revolucionária, que, aliás, se completam 100 anos dessa revolução. Israel, Fábio, vamos voltar um pouco para a Venezuela. Lembrando a questão dos problemas lá, dos conflitos, faltam alimentos, falta o básico, há muitos confrontos, números de mortos que não chegam propriamente aqui para o Brasil, qual o número certo. Eu queria saber de vocês dois a visão de agora, de acordo com essa Constituinte, se é possível contornar o que de ruim está acontecendo. Que são esses conflitos, são as mortes, a falta de alimento, dos produtos básicos para as famílias venezuelanas. O Maduro vai conseguir contornar a situação ou não? Eu acredito que o modelo, nenhum país tem um modelo de desenvolvimento universal. Eu acho que os países devem seguir as suas próprias experiências. Quando o Osterman fala que os Estados Unidos é um grande exemplo, eu acho que ele não está lendo a realidade imediata, onde tem um completo maluco governando os Estados Unidos como o Trump, que é um verdadeiro psicopata no salão oval. E hoje, nos Estados Unidos, as desigualdades sociais levam a toda uma série de posições políticas que você deveria se informar um pouco mais, que é reforçar a ideia do socialismo. O partido que mais cresceu nos Estados Unidos hoje foi o partido democrático socialista que cresceu de... Perderam a eleição, curiosamente, perderam a eleição geral, inclusive, também para o Congresso. Como é que foi o que mais cresceu? O Bernie Sanders foi o principal fenômeno, não conseguiu ganhar da Hillary Clinton muito mais pelo peso da máquina do Partido Democrata do que pelo carisma, do que ele conseguiu empolgar os setores da juventude. Mas quanto à Venezuela, que é a pergunta que o Luiz nos traz aqui, nós achamos que é muito importante estudar a Venezuela para justamente separar as medidas autoritárias de Maduro com o processo de redução das desigualdades sociais, de luta contra a direita e o imperialismo que nós tivemos nos anos 2000. Por isso que Maré Socialista, que é o coletivo, o movimento que hoje está agrupando toda uma série de chavistas que construíram esse processo e não querem jogar fora a água e o bebê, como nós costumamos dizer. A experiência de um socialismo no século XXI não deu certo na Venezuela porque não houve uma condição subjetiva e objetiva de transformar essa renda petroleira numa diversificação industrial. Qual foi o erro ali, então? Eu acredito que o erro, digamos assim, foi talvez não ter conseguido aprofundar as medidas sociais num momento onde a alta do petróleo dava condições de poder não só fazer uma política redistributiva como também diversificar a capacidade produtiva do país, diversificar o alcance da política agrária e a socialização dos alimentos. Eu acho que o Chávez teria que ter aprofundado mais... Tinha que ter tido mais socialismo, então. mais questões sociais. Mais distribuição de renda, mais desapropriação de empresas, mais desapropriação de terras. Exatamente, agora, por exemplo, o principal parceiro comercial do Maduro, sabe quem é? Estados Unidos. Os Estados Unidos da América, justamente isso. Pois é, por que não romperam os seus laços com o imperialismo Yankee? Pararam de exportar petróleo para lá? Eu acho que... Por quê? Não, não é um debate tão facilista. O que eu te digo só é que os Estados Unidos têm um vínculo hoje com a Venezuela pela compra do petróleo, pela exportação, pela relação petrolífera que existe, pela amálgama que existe, que não se pode dizer que o governo Maduro é um governo que está aprofundando ideias socialistas. Isso não é verdade, isso é uma retórica que é tão útil ao Maduro, aos seus seguidores, e também aos liberais que colocam um sinal de igual entre o socialismo e essa tragédia humanitária que nós estamos vivendo na Venezuela. Nós, da esquerda socialista, não conseguem encontrar um exemplo de implementação prática do socialismo que não tenha arredondado em tragédia humanitária. Por que será? Será que a gente realmente não está vendo o que... E o capitalismo, hoje nem o capitalismo, nem a experiência... Vamos fazer o debate... Não, olha só, nem o socialismo que tu está tentando imputar ao século XX, que houve uma série de conquistas sociais importantes, mas que não conseguiu alcançar os elementos da liberdade, que são os pilares do socialismo em Marx, Lenin, Trotsky, nas suas experiências latino-americanas, nas suas experiências descoloniais na África, nas séries de revoluções que aconteceram. Esses processos não estariam dado certo, não significa que o capitalismo, na sua essência, deu certo, o capitalismo está destruindo o planeta, o capitalismo constrói desigualdades sociais absais do nosso mundo. Como eu te disse, como que nós vamos apresentar como modelo o principal país... Não, perfeito, não nos fixemos em tipos ideais. Não nos fixemos em tipos ideais, como, por exemplo, o socialismo ideal ou o capitalismo ideal. Vamos pegar os exemplos práticos. Imagina o Trump... Quais são os países onde existe mais... Onde existe mais... Mas, cara, eu não sei por que tu insistes em falar do Trump. Porque ele é o presidente Trump é um corporativista. Trump não é um defensor do livre-mercado, ele é defensor do protecionismo, tanto em termos de comércio de bens, quanto o fluxo de capital, que eu acho que é uma das maneiras que mais diferenciam liberais de eventuais defensores de políticas de livre-mercado. Um liberal de verdade tem que defender, sim, a liberdade de imigrar, a liberdade de se votar com os pés que tem sido exercida por cidadãos venezuelanos e foi exercida por cidadãos cubanos. Mas vamos deixar de lado os tipos ideais do socialismo ideal, do capitalismo ideal. Vamos pegar quais são os países no mundo onde se implementou maior grau de liberdade econômica e quais são os países onde se implementou menor grau de liberdade econômica, ou seja, países onde teve mais capitalismo e países onde teve menos capitalismo, ou seja, mais socialismo. Qual o melhor sistema de saúde do mundo? Você vai me dizer Cuba? Inglaterra. Que é um país socialista, por acaso? Não, mas o modelo... É um dos países com a maior liberdade econômica do mundo. O modelo de saúde inglês é o modelo estatal. Sim, é um dos países mais ricos do mundo. Totalmente provido pelo Estado. É um país que dispõe de recursos para custear um sistema caro como é o NHS. É um sistema caro, é um sistema que tem uma série de ineficiências e que é questionado amplamente pelo governo atual, inclusive. Um governo que está na corda bamba para um socialista como o Corbyn. Vamos fazer o seguinte, então, vai para o Israel. A gente continua daqui a pouco, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o Debate TVE. O debate segue acontecendo aqui no intervalo e muitas perguntas estão chegando e eu vou ler agora, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário que serve para vocês debaterem entre si. O Davi Paes Leme do Rio de Janeiro que está assistindo a gente pelo Facebook, ele disse o seguinte, eu identifico tanto o Fábio quanto o presidente do PSOL em lados parecidos. Os dois são liberais e acreditam nas liberdades individuais. A divergência estaria no lado econômico e na atuação do Estado no âmbito social. O Davi tem alguma razão no comentário dele, Fábio, Israel? Eu acho que é uma análise inteligente do Davi, nós não somos liberais porque o liberalismo, ele pressupõe uma visão econômica, mas nós somos libertários porque defendemos as pautas, por exemplo, um dos nossos principais referentes, Jean Wyllys, Marcelo Freixo, defendem pautas de direitos humanos, defendem pautas das liberdades do movimento LGBT, defendem pautas das mulheres, uma série de conquistas democráticas que são de defesa de direitos civis. Então, nós temos um viés que não é liberal, mas é libertário, que, aliás, é uma corrente de pensamento de muitos anos, os libertários na esquerda. Uma corrente de pensamento que pressupõe que o Estado, ele tem que ter atribuições e funções justamente para garantir para os mais pobres os direitos básicos que são sonegados. E por isso que eu trago, às vezes, o governo Temer, o governo Sartori, o governo Marquesan, porque são esses governos que, para nós, têm feito uma série de contrarreformas que têm tirado direitos dos trabalhadores. Por isso que alguns liberais mais excedidos acabam mostrando a sua real intenção quando falam, por exemplo, do debate da CLT. Eu estive aqui com o Juan no debate anterior, eu acho que ele foi muito justo nisso. Ele falou que a CLT era um processo que deveria ser desfigurado, ser cortado, não sei se ele chegou a entrar num ou outro termo, mas os liberais, em geral, são contrários a conquistas trabalhistas como a consolidação das leis do trabalho. Não sei se, no caso dessa reforma trabalhista, qual foi a posição dos livres, mas o pessoal, o nosso pensamento é de defesa democrática dos direitos coletivos, liberdades civis, políticas, ampla democracia no sistema político e ampla democracia também no sistema social, ou seja, amplas conquistas, sobretudo para as camadas populares, para as classes trabalhadoras, para as classes médias e uma taxação dos mais ricos. Israel, vou aproveitar o gancho antes do Fábio responder, que tem muita pergunta aqui com a questão do pessoal. Isso. E a pergunta agora que chega, tem várias, mas vou tentar resumir, é a seguinte, afinal, o pessoal apoia ou não o Maduro? Nós não apoiamos a constituinte de 2017, nós achamos que o governo Maduro está levando uma polarização extremada na Venezuela e nós achamos que tem que ter um processo de discussão que não permita que a direita, por isso que não é tão simples Maduro ou não Maduro, porque a alternativa ao Maduro não pode ser pior do que o Maduro, não pode ser uma invasão externa, não pode ser um setor da direita que acaba retornando ao poder para voltar, digamos, aos índices pré-99, aos índices que foram, consagraram a Venezuela como um país bastante desigual, que foi o período pré-Chaves. Então o pessoal tem uma posição crítica ao Maduro, acho que essa seria uma posição... Mas não apoiam nem repudiam? Não concordam nem discordam? Não, isso seria uma posição ficar em cima do muro. Nós repudiamos uma série de medidas no Maduro, como por exemplo a constituinte, então há um repúdio à constituinte porque justamente não coloca na arena do debate político a resolução dos problemas. Nós achamos que o impasse venezuelano tem que ser resolvido num debate político, numa solução democrática convocando novas eleições. É um consenso ou não? Não, eu acho que mais uma vez o pessoal ataca as consequências sem atacar a causa. A causa de todo esse problema, a causa dessa medida desesperada do Maduro de buscar convocar uma nova constituinte é o fracasso das políticas chavistas bolivarianas lá. Mas respondendo a pergunta especificamente sobre as nossas divergências, eu consigo ver no Israel uma afinidade com valores historicamente liberais, com valores de pluralidade, com valores de respeito ao outro, mas como muito bem nos ensinou o Milton Friedman, economista liberal, um dos mais influentes do século XX, que até faria 105 anos no início desse mês agora, nós, seguidores da obra dele, celebramos isso, ele dizia que na análise de políticas públicas a gente não deve focar nas intenções, mas sim nas consequências. E é esse o erro que o Israel e os defensores do ideário socialista acabam fazendo, de pensar nas... A nossa intenção é viver em um mundo mais justo, mas os nossos meios são autoritários, os nossos meios são empiricamente comprovados, que distorcem incentivos ao ponto de levar a miséria a um povo que era próspero. Na Venezuela falta papel higiênico, na Venezuela falta sabonete, na Venezuela falta pão, falta leite, e agora o governo Maduro tomou medidas absolutamente bizarras, mas que também estão em convergências com a ideia de estatização dos meios de produção. Por exemplo, lá tem um cenário engraçado, cada general se tornou o general do pão, o general do alface, o general do tomate, porque a única maneira de manter o exército leal ao governo foi criar uma espécie de compadrio entre o governo e a manipulação de recursos escassos que geram muito dinheiro para esses grupos. Então se criou uma plutocracia absolutamente deplorável lá, um dos países mais corruptos do mundo, um país onde não existe qualquer resquício de liberdade individual, que desde abril já morreram 200 pessoas, mais de 200 pessoas nas ruas, e enfim, eu lamento que não exista um repúdio mais forte em relação a isso, em relação às causas de tudo que a gente está vendo lá, que estão inexoravelmente, tão visceralmente ligadas à tentativa de se implementar mais uma vez o socialismo em um país na face da terra. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz que socialismo, teoria legal, espécie errada. O ser humano quer prosperar, o ser humano quer viver na verdade, o ser humano quer ser livre, ele não quer que uma autoridade central lhe diga como ele vai gastar seu dinheiro, quantas horas por dia ele vai trabalhar, onde ele vai trabalhar, como sempre aconteceu nos regimes socialistas. O regime de planificação central não funciona, não funcionou e nunca vai funcionar. E quanto mais a gente perder tempo buscando colocar em prática, a gente só vai ter mais sofrimento, mais pobreza e mais subdesenvolvimento e perda de oportunidades. Fábio, Israel reconheceu alguns erros do governo Maduro e também colocou alguns benefícios como os programas sociais. Do governo Chávez, os programas sociais do Chávez. Mas o Maduro manteve? Não, não, não. Vamos tocar daqui a pouco nisso. Maduro entrega hoje metade da população venezuelana direta ou indiretamente no governo. Daqui a pouco a gente toca então se há mudanças claras de um governo para o outro. Mas eu queria te perguntar, Fábio, é se tu enxerga algo de positivo no governo Maduro. A única coisa que o governo Maduro traz de positivo é o exemplo para as nações vizinhas e o exemplo trágico para o povo venezuelano de que quando se tenta ignorar as leis econômicas, quando se tenta ignorar a importância de respeitar o sistema de preços, de respeitar a importância dos incentivos, o que se tem é tragédia. Esse seria o único ponto positivo dessa ditadura horrorosa que se criou num país que era para ser um país tão próspero e que hoje virou referência de casos bizarros de escassez, de corrupção, de violência institucionalizada, de repressão à oposição e que a gente precisa aprender com isso que quando se começa às vezes estatizando ou não renovando concessões para a televisão, invariavelmente se acaba queimando livros, se acaba prendendo opositores, se acaba matando jovens nas ruas protestando contra o governo. Israel, então, para ti, em que momento o chavismo termina no governo Maduro e aí vocês repudiam claramente? Eu acho que o problema fundamental foi que o governo Chávez deixou um legado importante nas áreas sociais, ainda que não tenha feito mudanças, como eu já falei, do ponto de vista de uma diversificação produtiva e talvez tenha concentrado um pouco mais, muito de carisma e de articulação política ao seu redor. Quando morre Chávez, como vários exemplos na história, o governo de Maduro deveria ter feito uma abertura democrática para a sociedade e não o inverso, não o fechamento, não se aferrar no poder, não só se basear nas cúpulas militares para poder governar. Acho que isso é fundamental para determinar que existe possibilidade de espaço para uma esquerda democrática que consiga ampliar do ponto de vista político as liberdades e do ponto de vista social não fazer como o liberalismo brasileiro ou o liberalismo brasileiro quer fazer. Ou seja, uma ideia de que o Estado não pode intervir para que os que ganham e ganharam sempre, os grandes capitalistas, sigam ganhando. Isso é um exemplo como, por exemplo, se pode colocar em prática. Eu pergunto, você fala que o socialismo não deu certo, confunde o conceito do socialismo com o de stalinismo, mas hoje em plena Porto Alegre de 2017, nós temos um modelo de governo liberal que é o governo marquesã. É, mais ou menos, né? A gente sabe que o governo liberal não é um governo, o governo marquesã não é um governo liberal. O governo marquesã nunca se assumiu como governo liberal. O governo marquesã tem... Os seus ideólogos são liberais. Os seus ideólogos, quem são os ideólogos do governo marquesã? Os assessores do marquesã são o MBL. E o MBL, por acaso, é liberal. O MBL defende Bolsonaro, o MBL defende governo Filipe. Aí nós nem sabemos o que está se discutindo, porque o MBL é o expoente desse novo liberalismo. Pode ser que vocês tenham... Talvez na cabeça da esquerda. Inclusive, eu acho muito curiosa essa tentativa permanente da esquerda de ver superestruturas manipulando. O pensamento liberal é muito mais rico, muito mais complexo do que supõe uma tentativa. O MBL não tem nada de liberal. O MBL é um movimento liberal. Eu sou fundador do MBL e saí do MBL em boa parte por causa disso, por uma busca por ocupar espaços políticos a despeito da importância de consolidar. As medidas que o governo marquesã está tomando, por exemplo, de tentar... Aumentar imposto, aumentar a IPTU, por exemplo. De tentar liquidar a carreira de cobrador, tirar empregos. Poxa, mas cobrador em pleno 2017 é um absurdo que a gente tenha. Bom, está claro, então, para que lado joga o liberalismo, entendeu? É um absurdo que se subestime o potencial de um trabalhador ao ponto de ele estar ficando ali tendo que fiscalizar se o cara passa o cartão na máquina ou contando o troco. Não precisa disso. Não, Fábio, vejamos assim, muito importante, sobretudo o telespectador. O Fábio é um bom debatedor, como eu falei, mas acho importante colocar os pontos fulcrais aqui. Ele colocou que não tem por que existirem TVs públicas. Nós estamos em plena TV, você está aqui, você está ali, todo mundo debatendo. O Israel está querendo que não me convidem mais a estar aqui no debate? É isso? Mas é uma opinião... Eu entendi a tua estratégia. Não, é uma opinião. Uma TV pública que para nós é fundamental e foi parte da luta política. Agora eu coloco um tema como cobrador e Fábio, sem pestanejar, acha que é obsoleta a profissão de cobradores e um desrespeito aos centenas de rodoviários que estão nos observando. Acho que um desrespeito a eles é subestimar a capacidade deles de achar que a única coisa que eles podem fazer na vida é serem cobradores, que é algo que acaba encarecendo a passagem para o trabalhador e que isso claramente não se engana. Isso é para um outro programa, né? Não, é que o liberalismo na teoria é uma boa, como falou. Na prática... Na prática o quê? As políticas liberais foram responsáveis por enriquecer os principais países do mundo, os países ocidentais que hoje têm desenvolvimento, que hoje têm acesso à saúde, à educação. São países que colocaram em prática liberalismo que permitiram que empresas se desenvolvessem, que permitiram que boas vagas de emprego fossem criadas. O sistema de saúde, acho que era sempre uma boa piada que eu acho que foi o velho Plínio que colocava. Qual o melhor sistema de saúde do mundo? Todo mundo já se apressava como o Oscar para dizer Cuba. Não, não, não. Eu não disse Cuba. Inglaterra... Eu nunca disse tema estatal. Israel e Fábio, a gente está quase no final do nosso programa. Vamos finalizar, então, sendo bem claros. A Venezuela tem jeito, Fábio? A Venezuela tem jeito, com certeza. Infelizmente, muita gente boa já se foi embora, mas tem muita gente boa, guerrida, que está disposta a lutar por liberdade lá e que precisa ser amparada daqui. Precisa ser amparada por redes de solidariedade internacional, a gente viu durante anos e anos a esquerda brasileira se mobilizando para oferecer solidariedade aos cubanos, que eram vítimas do seu próprio governo, que eles apoiavam. Eu gostaria de ver agora redes de solidariedade ao povo venezuelano, que passa por uma série de privações. Acho que o Brasil tem que ter também esse apoio humanitário. A gente tem que receber, sim, de braços abertos, venezuelanos que estão numa situação humanitária lamentável por lá. e a gente tem que repudiar de forma veemente, não de forma velada, de forma como veja bem, essa situação lamentável pela qual passa a Venezuela e o Brasil com maior potência política, econômica e diplomática da região. Tem um papel fundamental nessa mediação, eu acho. Mas, repito o que eu disse no início, a Venezuela só vai sair dessa situação por meio do esforço dos venezuelanos. Não vai ser uma potência externa que vai impor um novo regime. Rapidamente, tem jeito nos braços da classe trabalhadora, da população, dos estratos mais pobres venezuelanos, dos cerros de Caracas, que fizeram já rebeliões muito importantes como foi o Caracasso, sustentaram um processo de aprofundamento bolivariano e acho que a Venezuela sim tem jeito para aprofundar a democracia, para aprofundar os processos de participação popular sem nenhuma ingerência externa, valorizando justamente os setores chavistas críticos, setores como o Maré Socialista, como a procuradora Luísa Ortega que tem feito um trabalho de denúncia importante das restrições democráticas e como a esquerda socialista, libertária, revolucionária e democrática tem a oferecer. Inclusive, eu coloquei hoje no Facebook um artigo explicando um pouco mais as posições da esquerda da Venezuela de um amigo nosso, Vicente Ribeiro. Quem quiser saber mais, pode ir lá. Agradeço o convite de uma TV pública tão importante como é a TV. Obrigado, Israel. Obrigado, Fábio. Acho que é um debate que tem muito ainda a ganhar, a ser feito. A gente agradece a oportunidade de vocês estarem aqui com a gente. O nosso Debate TV termina agora, você fica com o Jornal da Cultura. Boa noite e até a próxima. Boa noite e até a próxima. Boa noite e até a próxima.